E aí, Welton, tudo bem? João, é um prazer estar com você aqui, estar nesse programa legal. Abraço a toda a galera que está assistindo aí. Pra gente é um prazer estar conversando com você aqui. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos está chegando, foi tomar banho. A gente é da cidade, graças ao bom Deus, né? Então a gente tem essa regalia de chegar mais tarde um pouquinho. Como é que é ser de Guairi e cantar para esse público maravilhoso que aí está? A gente sempre fala, alguns artistas amigos nossos. Não acredito tanto que a gente é reconhecido e também é agradecido pelo público que adora a gente. A gente vai adorar o Welton e Marques. Pelo tanto de público que dá no nosso show aqui, a gente agradece muito a Guairi e graças ao bom Deus que somos filhos de Guairi. E vocês já têm DVDs e CDs gravados. Qual o próximo projeto? Nós estaremos agora gravando o nosso terceiro CD, que será gravado, será produzido pelo Nando Marques também, que está com a dupla dele aí. E será supervisionado também por Pinóquio, um grande amigo nosso, que nós conhecemos agora em Goiânia, que vai estar supervisionando o nosso próximo trabalho. E qual é o sucesso que o Welton e Marques acreditam que vai arrebentar aí com o público? Com certeza é pega. Vem cá, pega, me leva com você, me dá carinho, beijinho, faz de mim o que quiser. De quem é a música? Essa música é de um grande amigo nosso, chama Nando, que mora lá em Itaipava. Um grande abraço aí. Você compõe também? Com certeza. Então vou te pegar de surpresa. Compõe uma mensagem aí para o povo de Guairi. Uma mensagem? Isso. Estou vivendo por viver, isso é pior do que morrer. Sinto saudades de Guairi. Volta pra mim. Aí, muito bem, muito obrigado. Eu já falei com o Welton, da dupla Welton e Marcos, e agora depois da apresentação está aqui comigo o Marcos, o Marquinhos, nosso amigo, para conversar com a gente sobre essa apresentação e também um pouco sobre a carreira. Só que antes da gente fazer a entrevista, o Marquinhos está preocupado. O que você vai perguntar para mim? Não faz pergunta difícil. Pergunta meu nome, pergunta para que time eu torço. Então eu vou te perguntar qual é o seu nome. Marcos. Do quê? Isso eu sei. Marcos Inícius, lá cativa. E que time você torce? Para a seleção do Palmeiras. É. Felizmente hoje ganhou, né? Não, empatou. Não, mas felizmente hoje o Corinthians perdeu. Mas está bom, o Corinthians perdendo está ótimo. Você tem fã corintiano, hein? Tem. Tem, claro que tem. Então dá ali o Corinthians. O fato do cara ser corintiano não impede ele de ser seu fã. Não, com certeza, nada a ver. Marcos, como é que está a carreira? Graças a Deus, tudo na Santa Paz, que a graça de Deus está indo tudo bem. É, fazendo sucesso? Fazendo show bastante, sucesso é consequência de show. Tá certo, então. E em Guaíra, como é que é o nome? O que representa o nome Wellington Marcos na cidade de Guaíra, que é a terra de vocês? Graças a Deus, aqui em Guaíra a gente não pode reclamar do povo coerente. O povo coerente sempre apoiando a gente. Graças a da CFFM a gente não pode deixar de agradecer a CF, está sempre apoiando. Então, graças a Deus, o nome Wellington Marcos em Guaíra está indo bem. E também agradecer mais uma vez ao Anderson, a toda a equipe da CF. Mas sou embora pra Madrid Se lascou, eu fiquei aqui solteiro Esperando fevereiro, carnaval em Salvador Mas sou embora pra Madrid Se lascou, eu fiquei aqui solteiro Esperando fevereiro, carnaval em Salvador Quem tem azar é azarado Mas o quê? Mas quem tem sorte é solteiro É isso aí, galera! Mais uma vez! O quê? O que me faz escuro? Me frio e calor Confusão de sentimento é dor Ela é meta, é dor Quem sabe mais ouviu? Já chorei, quase um rio E você retendi Não sabe o quê? Não sabe o que o meu coração sentiu E você tem manhã A vontade de você me verá Ou você, pois posso te amar Qu celular? Ou você, pois posso te amar